O povo brasileiro, temos mais coisas na resenha aqui pra falar. Ah, sim, essa notícia pipocou essa semana e eu achei gênia. Se isso acontecer, o SBT dá um passo largo, eu acho, a se reconsolidar com as crianças. Porque o Lucas Neto pode estar no radar do SBT pra 2024. E o Lucas Neto, ele representa... Eu não tenho mais crianças na família, né? Não tenho mais ninguém em idade de acompanhar os conteúdos do Lucas Neto. Em idade mental, assim, no sentido de percepção infantil, talvez eu próprio poderia acompanhar o Lucas Neto. Porque temos uma mentalidade meio quinta série, eventualmente. Mas, o público infantil, especificamente, eu não tenho mais ninguém aqui em casa. Mas o que eu percebo do Lucas Neto é que ele é o chuchu de hoje em dia, o Eliano de hoje em dia, o Angélico de hoje em dia. Muitas crianças acompanham muitos influencers de conteúdo infantil. Mas o Lucas Neto tem uma presença com esse público e criou um universo com esse público que é uma coisa inacreditável. Que é uma coisa impressionante do ponto de vista de capilaridade, de capacidade de distribuição, de presença online e offline, né? Ele é o cara que faz os shows e leva toda a sua trupe também. Se o SBT conseguir levar o Lucas Neto para a sua programação matinal, por exemplo, e se conectar com as crianças a partir disso, eu acho que, nesse caso aqui, a fidelidade infantil a um apresentador, ela é um negócio que se transfere da internet para a TV. Eu, sinceramente, acho que o Lucas Neto tem plena capacidade de trazer o seu público da internet para a TV também. Então, eu acho que, se isso se consolidar, pode ser uma decisão absolutamente acertada do SBT. Eu acho que ele é muito competente nisso. Ele trabalha com uma equipe pedagógica e tudo mais, que realmente faz um conteúdo muito voltado para o desenvolvimento da criança, para que ela aprenda melhor, para que ela se divirta aprendendo. Então, tudo isso acho que são fatores muito importantes, mas, acima de tudo, o carisma e o volume de seguidores que o Lucas Neto consegue angariar é algo que agregaria muito ao SBT, que já tem uma tradição solidificada com o público infantil. Então, eu acho que seria um match perfeito ali entre essas duas partes. Vamos ver o que vem por aí. Queria também...